Estamos de volta com mais um episódio do Cate MBG e dessa vez a gente vai apresentar mais três candidatas. Vamos chamar uma convidada para a live especial que vai dar um workshop sobre oratória para as nossas candidatas. Mas mais detalhes eu conto para vocês logo após a vinheta. A gente volta já já. Estamos de volta e dessa vez eu já vou começar com um assunto especial que aí aposto que vocês já estão curiosos para saber o que é. Como este ano nós temos nas regras do concurso a etapa de oratória, ou seja, das dez semifinalistas vão ser selecionados cinco semifinalistas para responder uma pergunta no palco para o público e para os jurados, nós convidamos uma jornalista, influenciadora, TEDx Speaker e Miss Brasil 2019. Miss Brasil CIS 2019. Você sabe de que estou falando? Se você conhece o mundo Miss, com certeza você sabe quem foi a Miss Brasil 2019. Ela deixou sua marquinha aí. É Júlia Horta, a grande jornalista. Ela tem cursos inclusive a respeito de oratória. Ela sabe muito bem o que ela diz, literalmente, né gente? Que piadinha horrível. Mas ela vai dar um workshop para as nossas candidatas, explicando como se posicionar, como falar, como se comportar diante das perguntas que serão feitas a elas no palco. Agora eu vou chamar a Júlia que ela vai explicar um pouquinho mais para vocês a respeito disso. Fala com a gente, Júlia. Olá meninas, eu sou a Júlia Horta, Miss Brasil 2019, mentora de comunicação, jornalista, influenciadora digital e palestrante. Eu estou muito feliz com o convite de também ser a mentora de comunicação de vocês nessa trajetória rumo à final do Miss Brasil Gay 2023. Dia 19 é a grande final e no dia 18 vocês têm um encontro marcado comigo no nosso workshop de comunicação. Já que na final vai ter a etapa classificatória da oratória, eu quero poder estar lá para servir vocês e ajudar, encorajar, tirar as dúvidas, fortalecer a autoconfiança de vocês para vocês conseguirem espalhar a mensagem de vocês, muita força no dia da final. É muito importante essa etapa de oratória nos concursos de Miss. Muito mais do que ser bela, uma Miss precisa representar de fato sua cidade, seu estado, seu país. E como que a gente representa sem comunicar? A comunicação é a expressão do nosso propósito, daquilo que a gente acredita, de quem a gente verdadeiramente é. É a forma como a gente deixa a nossa marca pelos lugares que a gente passa. Então, para que vocês estejam 100% confiantes no dia 19 para expressar toda essa potência que vocês são, eu estarei lá para ajudar vocês no que eu puder. Então, já vai anotando perguntas, já vão pensando o que vocês querem, né, de conhecimento, de sugestão, de dicas, para que eu possa ajudar vocês da melhor forma possível. E se alguma de vocês também já quiser uma preparação mais intensa, desde já, eu tenho um curso de comunicação chamado Efeito Magnético, que tem aulas gravadas sobre oito pilares, que eu considero os pilares dessa comunicação assertiva, que conecta, que eu chamo de comunicação magnética. Além desses oito módulos de aulas gravadas, a gente tem encontros ao vivo, comigo e com mentoras e mentores convidados, para falar de comunicação. Então, se você tiver interesse em assistir essas aulas, começar esse curso e entrar para o meu time, você vai ser muito bem-vinda. Eu disponibilizo um cupom de desconto exclusivo para vocês, que eu vou pedir para deixarem aqui na legenda, que vocês podem usar até o dia da grande final do Miss Brasil Gay. E se vocês também quiserem algum processo de mentoria, se vocês quiserem algo mais personalizado e individualizado, vocês podem entrar em contato comigo no meu Instagram de mentora, que é o Instagram Vem Pro Palco Underline. E no mais, eu quero desejar aqui uma mensagem de muita coragem e luz para esses dias antes do concurso, que vocês possam aproveitar essa experiência que marca tanto a nossa vida. E que vocês lembrem também que mesmo que só haja uma vencedora no final, a gente pode sim colher os melhores frutos dessa experiência. Para vocês terem noção, eu comecei a participar de concursos de beleza em 2014, e eu só fui de fato ser Miss Brasil em 2019. Então foram cinco anos de vários nãos que eu recebi. Mas eu fui plantando tantas sementes positivas e mostrando para as pessoas quem eu era, que quando eu cheguei em 2019 para concorrer no Miss Minas Gerais Universo e no Miss Brasil Universo, eu tinha uma torcida imensa que com certeza impulsionou os meus resultados. Então nunca se esqueçam, independente do resultado final, que vocês possam deixar a marca de vocês. E a gente faz isso quando a gente deixa a nossa mensagem. Então fico muito feliz de poder participar do Miss Brasil Gay 2023, ajudando vocês nesse processo. Contem comigo, estou muito animada e ansiosa para ver todas vocês ao vivo. Grande beijo! É isso aí, gente. Como eu disse anteriormente, das dez semifinalistas, vamos escolher, os jurados vão escolher, na verdade, mais cinco candidatas para serem as semifinalistas, e dessas cinco candidatas serão distribuídas perguntas sorteadas lá no momento, aleatoriamente. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tem aqui no nosso feed do Instagram, lá no YouTube, a entrevista completa, do André Pavan falando sobre essa nova categorização de oratória e falando um pouco sobre o regulamento. Então vai ser isso, dez candidatas, das dez candidatas vão selecionar cinco para responder perguntas no palco, e essas cinco vão responder perguntas sorteadas aleatoriamente ali no momento, para a gente poder entender um pouquinho como é o posicionamento da Miss, a forma dela se comunicar e a postura dela, né, gente? Afinal de contas, ela vai ser uma representante da comunidade LGBTQIA+. Não é qualquer uma, não. Ela vai estar ali no topo, representando toda uma comunidade. Agora, voltando ao assunto, voltando à pauta, nós vamos falar sobre as próximas três candidatas que a Guiga vai apresentar para a gente. Fala com a gente, Guiga. Oi, gente, estamos aqui de novo e vamos seguir com a sequência das candidatas ao Miss Brasil Gay 2023. Vamos lá com o próximo estado, é o meu estado de coração. Minas Gerais, Pérez Novaes. Olá, eu sou a Pérez Novaes, eu tenho 31 anos e eu sou a Miss Minas Gerais Gay 2023. Nos últimos anos, nós percebemos o quanto o conservadorismo radical se instalou no Brasil. Eu acredito na plataforma Miss Brasil Gay como forma de amplificar o alcance da minha voz na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu sinto pronta para esse emprego. Gente, eu estou passada com o vídeo da Pérez. Eu conheço a Pérez. A Pérez foi Miss Rio de Janeiro. É uma Miss que já pisou em Gis de Fora, então ela tem o que a gente chama de Miss de carreira. Então, eu acho que a Pérez, ela está muito preparada porque ela já tem uma experiência dentro do Miss Brasil Gay. E a Pérez é uma pessoa super bacana, é super culta, se vê pelo vídeo que ela apresenta, em saber onde ela está pisando e que passarela ela está pisando. Então, assim, e falar de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que eu ganhei como Miss Brasil Gay. Então, assim, Minas Gerais está muito bem representada esse ano. Pérez te prepara, tá? Eu acho que tu tem um visual muito legal de se ver, muito limpo, tá? E muito agradável de se olhar. Então, assim, te prepara na produção que a gente está te esperando ansiosa, dia 19 de agosto, tá bom? Um beijinho no teu coração e até mais. Tchau, tchau. E a próxima candidata é a Miss Pará, Isabela Sarkozy. Boa noite, querido Brasil. Uma noite maravilhosa para a gente de fora. Eu, Isabela Sarkozy, estou aqui para representar um estado que é internacionalmente conhecido pelas suas preciosas reservas minerais e deslumbrante paisagens naturais. O meu amado Pará, almejo com todo o meu coração tornar-me a Miss Brasil Gay 2023. Além de ser meu grande sonho, terá uma conquista extraordinária em ser a primeira representante genuinamente paraense a conquistar esse tão sonhado título. Então, gente, a Isabela Sarkozy é muito preparada, muito preparada. Ela tem um visual também muito legal. Eu gosto muito do visual dela. Ela tem esse visual mulherão que super funciona. Nas fotos, eu vi umas fotos dela por último agora maravilhosas. A produção, os looks dela super modernos, super contemporâneos. Eu acho que é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o diferente, a gente quer ver o ousado, porque o Miss Brasil Gay é lúdico. Então, a gente quer ver essa ousadia. E o Pará tem esse ponto de poder ousar. Então, Isabela, te solta mais. Só esse toque que eu te dou, te solta mais na dicção, na oratória, na passarela. Porque visual e carão você tem, gata. Arrasa, então, dia 19. A gente te espera. Um beijo. Tchau, tchau. Vamos lá. E a próxima candidata é a Miss Pernambuco, Ariana Angel. Olá, meus amores. Sou Ariana Angel, atual Miss Pernambuco Gay Oficial 2023. E venho dizer que é um prazer e uma honra representar Pernambuco. Esse estado tão incrível e multicultural. Terra que já foi um país, lugar de gente guerreira que não desiste nunca de seus sonhos e lutas. Viva Recife. Viva o meu Pernambuco. Viva o meu Pernambuco. Viva o Nordeste. Viva ao Brasil. Gente, a Ariana é a cara da Juliette, né? Então, a gente tem que considerar, né? Enfim. Mas a Ariana tá muito bem. Eu gostei muito do vídeo dela. A Ariana tá muito bem no look. Ela escolheu um look meio 3D, né? Com essa coisa do volume, que eu acho que super funciona. Então, ela é uma menina jovem, né? Então, super funciona o look branco. E Pernambuco é um estado super legal também de trabalhar a cultura, que é um estado muito rico. Então, Ariana, eu acho que tu pode fazer um trabalho muito bacana no Miss Brasil Gay esse ano. E a gente tá te esperando, né? Vamos ver o que tu vai trazer pra gente de novidade. Esse ano que o Pernambuco sempre tá nos tops, tops, tá bom? Um beijo no teu coração e até mais. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, por estarem aqui participando com a gente do CAT Miss Brasil Gay. E até a próxima semana com mais candidatas ao Miss Brasil Gay 2023. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Essas foram mais três candidatas apresentadas pela Giga. E como eu já havia dito, o CAT de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais acelerado. Por quê? Faltam poucos dias pro grande dia. O Miss Brasil Gay 2023 tá chegando. E eu já aconselho a você pra comprar seu ingresso. Não deixa passar. Não deixa passar, gente. O concurso tá maravilhoso. Nós vamos ter a Lecha, vamos ter várias apresentações artísticas. E tá lindo, 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 como sempre. Então, fica a dica. Compra seu ingresso. Ainda tem mesas disponíveis. Ainda tem camarotes disponíveis, mas a gente não sabe até quando. Então, corre lá. Acesse o link que tá na bio do nosso Instagram. O link tem aí em todo lugar. Acesse a missbrasilgay.com.br que você vai conseguir acessar. E ó, beijo pra vocês e até o próximo. E ó, beijo pra vocês.